Hoje eu acordei e me deu uma vontade bem da grande de te ver Nem o outro alguém faz arder meu peito tanto quanto você Cês não quer ter força, ser meio difícil da gente se encontrar Se tu não vier, em algum momento quero poder te falar Oi amor, quero ver se eu te compor Quero nosso próprio som e maratom Canta bem alto, tudo que há de bom amor Te levo ao onde eu vou